Olha, além de garantir um bom preço comprando aqui nas e-telefones, você tem certificado de seguro da linha, tá? Que é muito importante. E aqui o certificado de garantia. São mais alguns motivos para você comprar nas e-telefones. O preço nem se fala, é um senhor motivo. E você já sabe que celular é inevitável, né? Que a gente tem que ter celular. E você vai comprar o seu agora com uma facilidade muito campeã. Porque olha, PT 550, eles estão fazendo o seguinte, já com a taxa de habilitação incluída, mais o seguro da linha, uma mais nove parcelas de 300 reais. Gente, é um pressão, não tem nem como falar. O DPC 650 que tá ao lado, uma mais nove parcelas de 320. Ele é similar ao PT 550, mas ele tem um design mais arrojado. Tá vendo como ele é transadinho? Ó, bonitinho, né? Num preço bom, vale a pena você aproveitar. Agora, com uma diferença pequena, você pode levar o Microtec Lite 2. Esse daqui já tem memória alfanumérica, ele tem vibracol. Esse sai uma mais nove parcelas de 340 reais. Agora, se você falar assim, não, eu quero top de linha. Esse daqui é um dos tops, Motorola, ele é bárbaro, é o Elite. Tá custando uma mais nove parcelas de 385 reais. Deixa eu te falar uma coisa, mesmo que você fale assim, ah não, não precisa de celular. Olha, qualquer pessoa precisa de celular. Mulher não pode sair sem celular. Se for um pneu numa estrada, você tá sozinha, você tem que ter um celular, tá? Até pra você que é casado e tem um filho pequenininho, a vida continua, a gente tem que sair com o marido, namorar. Então, leva o celular, porque assim, se não é nem acordar, você já pode ser localizado. Enfim, gente, celular, sem contar pra quem trabalha o dia inteiro na rua, que é uma forma muito boa de ganhar mais tempo e até fechar bons negócios. Venha buscar o seu aqui nas E-Telefones, tá? De segunda a sexta, das nove às sete, sábado das dez às duas, Avenida Paulista 2073, no Conjunto Nacional, Edifício Orça 2, Conjunto 1401 e o telefone é 288-6488. O lugar é nota 10, você vai gostar e o preço tá, ó, daqui.